Ah, mas não tem diferença. Tipo, não vai mudar nada na nossa relação. Ah, mas eu pensei, ela bem vai mudar, né? A gente não tem uma relação agora. Ah, a gente não tem mais uma relação agora? Se eu soubesse, eu nem tinha falado, nem tinha puxado assunto, porque não gosto não. Entendeu? E aí, travesti? Fala, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. O primeiro vídeo de hoje é aquele vídeo, querida. Aquele vídeo onde eu testo a minha capacidade, saúde mental e estabilidade emocional aqui pra vocês, entendeu? Gente, bem-vindos ao segundo Contando para Boys do Tinder que eu sou trans, travesti, uma pequena transgênera. Eu não sei. É que assim, eu tô fazendo esse vídeo porque vocês gostam bastante desse tipo de conteúdo, né? Mas fazer é um pouco complicado, até porque se eu não tiver um dia bom, eles acabam comigo, né? Com o meu almoço, minha cabeça, porque eles são muito ruins. Mas vamos ver aí se alguém aí vai ter muito preconceito, se alguém aí não vai ter tanto preconceito. Antes de começar a ligar pros boys pra falar pra eles que soe travesti, o no travestito soe. Já se inscreve aí no canal, deixa um like aí no vídeo, por favor. Deixa um comentário. E, gente, no primeiro vídeo teve muita gente ignorante comentando não, porque os caras, eles foram legais, eles explicaram com jeitinho, gente. Não, 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 não. É tudo muito preconceito, sabe? Preconceito. Não tem essa de... Ai, é a opção dele, é a escolha dele. Você tem que colocar trans na bio do Tinder. Não, não tenho, gente. Não fica me rotulando. Ninguém fica se rotulando, sabe? Então é isso. A gente tem que entender que eles sentiram atração pelo que eles viram aqui. O Tinder é um aplicativo como se fosse um açougue de carne, onde você vê a carne mais bonita, mais gostosa e passa pro lado. Então é isso. Eles se sentiram atraídos. E vamos ver o choque deles quando eu contar que sou trans, como vai ficar na cabeça deles aí esse negócio do me atrair por uma trans. Tem uns que ficam bravos, por exemplo, que ficam putos, né? Que tipo, ai, nossa, meu Deus, é culpa sua. Então, vamos para esse vídeo. Gente, voltei, troquei de roupa aqui, porque passou um tempinho, né? Pra ligar pros machos, tem que ser no horário deles, né? Pra quem não tá entendendo nada, meu nome é Bárbara. Sou uma mulher trans. Tenho um canal no YouTube aqui faz um tempinho já. E eu sou passável. O que é passável? É quando uma mulher trans não parece ser uma mulher trans. Parece ser uma mulher biológica. E aí eu resolvo usar isso pra fazer esse tipo de experiência aqui pra vocês, né? Pra ver a reação dos machos ao descobrirem que eu sou trans. Então, eu conversei com o macho aqui. Ele falou que agora ele ia estar disponível. Eu baixei o Tinder, gente, tem mais ou menos uma semana. Tirei o trans da minha bio. Essa é a minha bio, ó. Vai estar aparecendo aqui, ó. A minha bio é bem engraçadinha, igual eu. Ó, vou mandar mensagem pro boy. Oiê. Olha, ele já visualizou. Posso... Deixa eu ver... Ai, gente, o celular tá... Eu tô usando o celular velho, né? Ele tá horrível. Mandei pra ele, oi, tudo bem? Ele respondeu, oi, princesa. Vou mandar... Tá ocupado? Tá ocupado? Tô falando com ele pelo Instagram, porque é mais fácil de ligar, né? Porque eu tô usando esse outro celular, não tem WhatsApp aqui. Não, tô na hora de almoço. É rapidinho. É rapidinho. Rapidinho, meu. Me atende, cara. Tá digitando, tá digitando, digitando. É rapidinho. Posso ligar? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá digitando? Falou pode, falou que pode. Vamos ligar. Deixa a minha câmera, que não tô falando. Tô chamando, gente, tá chamando. Ai, gente. Oi. Oi, princesa, tudo bem? Tô bem, e você? Tô bem também, tem que ser meio rápido, porque eu já vou entrar. Tá bom. Tô um pouco nervosa. É importante. Por quê? Pode falar. Você sabia que eu sou trans, né? Aliás, eu acho que você não sabia, mas agora eu tô te contando. Eu sou trans. Mas eu acho que você deveria saber, porque a gente tá conversando tem um tempo já. Trans. Trans. É, trans. Tu sabe o que que é? Legal. Não sei. Você é homem, né? Não. Sou uma mulher. Trans. Tá. Uma mulher. Mas é homem também. Não, né? Não sou homem. Sou uma mulher. Se eu pareço, tô com homem pra você. Não. Então? Será que eu tô meio confuso? Por quê? Tá. Ah, eu não curto muito. Na verdade, eu não curto, né? Entendi. Ah, mas não tem diferença. Tipo, não vai mudar nada na nossa relação. Ah, mas eu pensava bem, vai mudar, né? A gente não tem uma relação agora. Ah, a gente não tem mais uma relação agora? Não. Não tem como eu te apresentar pros meus amigos, né? Nossa! Como se a gente vai sair... Ah, entendi. Mas a gente pode continuar sendo amigo. Ah, você quer ser meu amigo? Você é uma pessoa legal, vou trocar ideia. Entendi. Você pode ser meu amigo, você é uma pessoa legal. Ah, eu sou... Ah, eu tô agora só me trazendo no masculino. É que é meio confuso pra mim, desculpa. Tudo bem, é... Eu quero se me embadir com essa ideia. Então a gente não vai mais se ver, né? Não vai dar, cara. Tá bom. Eu vou até curtir você. E uma... Um conselho, uma dica que eu te dou até pra você não se frustrar em relações. É você colocar, deixar claro isso no seu Tinder. No seu... No seu Instagram. Mas você não me achou bonita? Não, você é bonita, mas você não tem... Ah, entendi. Ah, você entendeu, né? Entendi, entendi, sim. Tá bom, então. Tá bom, eu vou entrar lá, depois a gente não vai dar ainda. Tá bom, tchau. Tchau. Gente, como que é desses machos que esse negócio eu não posso apresentar pros amigos? A galera tá querendo começar a namorar pra quê? Pra apresentar pros outros? Bom, primeiro já foi, né? Vamos ver o próximo agora. Mensagem pra um boy aqui, ó. Mandei, baby, tá ocupado? Posso te contar uma coisa? Preciso te contar uma coisa. Ele falou, tô almoçando, mas pode falar. Eu falei, pera, me responde por áudio pra eu ver sua reação. Eu não quero que você suma. E vamos esperar, né? Eu vou parar de gravar aqui, gente, pra ver a espera. Eu não tô gostando do ângulo que eu tô gravando, acho que eu vou mudar minha câmera de lugar, tá? Então quando voltar, se tiver de frente... Ó, gente, o boy... Eu falei pra ele quando eu terminar de comer, me avisa. Ele falou que ele tava comendo. Esse é o segundo boy já. Ai, ele mandou ok. Eu mandei, oi, comeu. Ele falou, acabei agora, tava lavando a louça. Mandei, pode falar, então... Vamos ver, né? Vamos esperar a maioria quando eu responder. Ai, eu me dou oi, vai depender desses machos pra gravar vídeo, ó. Todo mundo demora, eu vou ficar respondendo. Ai, ele mandou, ele mandou, pode falar. Tudo pra carreira da trans. Vou mandar um áudio. Meu, nem sei como te contar isso sem que você se assuste. Mas eu espero que isso não mude nada entre a gente, porque a gente tá se falando esses dias. E você tem se mostrado, você é uma pessoa bem legal e eu quero bastante te conhecer. Eu não sei se você já teve alguma dúvida disso, se você já... sei lá. Enfim, queria te falar que eu sou uma mulher trans. É importante que você saiba, já que a gente tá desconhecendo. E eu queria saber sua opinião sobre isso. Até se você não quiser mais falar comigo, por favor, fale, né? Pra você não sumir e eu ficar parecendo uma trouxa aqui. Enviei. Agora a gente tem que esperar a resposta, né? Será que eu mando me responde por áudio? Vou mandar. Me responde... Por áudio. Quero ver. Não, não vou mandar me responde por áudio, não. Não vou mandar nada. Né? Senão vai dar muita pala, né? Eu vou ir no banheiro agora. Agora a gente tem que esperar o macho responder, então já volto. A gente foi no banheiro ali que eu tô com vontade. Gente, voltei no banheiro e ele respondeu. Respondeu. Mandei o áudio e ele mandou trans. Interrogação, interrogação, interrogação. Aí eu mandei um manda áudio. Do KKKK assim, transo. Vamos ver, né? Melhor parte de ouvir eles falando, eles falando. Já tô bem, gente. Já tô bem. Não vou deixar nada me afetar nesse vídeo. Ai, mandou um áudio. Vamos ouvir. Então... Não sei nem o que falar. Mas não curto essas coisas aí, não. Se eu soubesse, eu nem tinha falado. Nem tinha puxado assunto, porque... Não gosto, não. Entendeu? Nossa, que cuzão do caralho. Nossa, mas pra você não importa que você me achou bonita. Que a gente tem um papo super da hora, mano. Você vai só parar de falar comigo, do nada? Tava super fofa. Achei que fosse... Diferente. Vamos ver, vamos ver. Ai, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Será que ele vai visualizar? Ai, ele me bloqueia, né? Que deu aqui publicação indisponível. Imagina, a Mona me bloqueou. Me deu um bloco de garota. Gente, ele nem falou nada. Me bloqueou. Me bloqueou. Apenas me deu um bloco. Apenas... Apenas me deu um bloco. Is this? Is this, girl? Is this? Is this? Próximo, né? Tem mais um boy ainda que eu quero falar. Gente, mandei mensagem pro terceiro boy. Mandei pra ele, amor, posso te ligar? Quero te contar um negócio. Ele me mandou, hahaha, decide. Fala, Xuxu, eu tenho que entrar. Vou ligar pra ele, vou ligar pra ele. Oi. Oi, 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 oi. Tudo bem? Tudo bem, como você? Você tá corrido, né? Eu tô bem também. Então, a gente tá conversando faz um tempo, né? E agora que tá ficando mais sério, eu tenho um negócio pra te contar. Mas eu não quero que você fique bravo. Não, tá tranquilo, pode falar. Eu sou uma mulher trans. Acho que seja uma coisa que você precisa me contar. Sério? Pra você não ter problema? Vai, pra mim não. Você se vê como mulher, não se vê? Sim, mas aí tem toda, né? Um preconceito e eu não esperei que você fosse ter essa reação. Não, pra mim, então, eu tô fixado com relação a isso. Nossa, então a gente tem muito pra conversar agora, hein? Porque agora vai ficar sério. Ai, que tudo. Tô muito feliz que você teve esse posicionamento, assim. Não, tranquilo. Depois a gente conversa mais, tá bom? Eu tenho que ir, tá? Tá bom. Não vai sumir, hein? Beijo. Tá, tá. Ai, eu vou namorar. Agora eu vou namorar, querida. Agora eu vou começar um relacionamento sério. Gente, tô feliz. Tô feliz. Vamos terminar o vídeo por aqui. Inclusive, esse bairro é muito fofo. É isso. Vou terminar o vídeo por aqui, tá bom? Ai, tô feliz. Se você gosta de mim, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, por favor. Se inscreve no meu canal, deixa um comentário, pelo amor de Deus. E é isso. Um beijo, um queijo. E eu fui. Tchau.